E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a terceira dica, essa aqui é o decoreba, tá? Por que eu chamo decoreba e eu menosprezo tanto esse decoreba? Porque decoreba é uma coisa perigosa, quando você precisa, ele nunca tá ali pra te ajudar, tá? Mas vale a pena você saber, né? Pelo menos quando você não lembrar de nada e você olhar pra essa fórmula, você vai saber usar. Então, foca aqui comigo, ó. Você tem massa molar vezes a concentração, 1000 dt. Então aqui você tem 1000 vezes a densidade, vezes o título. O título aqui você não vai usar em porcentagem, você vai usar ele na forma, você desfaz a porcentagem, tá? E esse 1000 aqui, ele é pra corrigir as unidades que você tá utilizando aqui. Depois a gente vai mostrar passo a passo do porquê disso, tá bom? Mas vamos ver aqui como que você vai utilizar. Então, a mesma questão, o que é que eu quero? Partir um HCl concentrado, preparar um HCl zero mol por litro, mas eu quero preparar apenas 100 ml, certo? Então, a mesma coisa, você vai tirar uma alíquota daqui, tá? Esse volume aqui, que eu não sei quanto que eu vou colocar. É óbvio que você sabe agora porque você já vem assistindo dois vídeos com a mesma situação. Então, vamos lá. O que é que você precisa saber? Você precisa saber, inicialmente, a concentração do HCl concentrado, tá? Nesse caso aqui, você vai descobrir o HCl concentrado, qual a concentração que ele tem. Então, onde que isso vai facilitar? Vai facilitar naquela formulazinha que você não conhece, né? M1, V1, M2, V2, tá? Então, você tem aqui, ó. Esqueci aqui do 2. Você tem aqui, quem é esse V2? CMS. Quem é M2? Zero mol por litro. Quem é V1? Não sei. Quem é M1? Não sei. Com essa fórmula aqui, eu vou descobrir quem? Adivinha? Concentração, tá? Você tem isso? Tenho. Você tem isso? Tenho. Onde, professor? No rótulo do HCl. Você tem isso? Tenho. Tá? Então, você vai pegar e vai fazer o quê? Vai isolar isso daqui. Joga isso aqui, passa dividindo. Então, você vai ter aqui, ó. Cálculo da concentração do HCl. Que tá lá no seu estoque. Então, vai ser 1000 DT. Certinho. Sobre. É esse daqui que passou pra baixo, ó. Então, como é que você vai substituir aqui, ó. 1000. Densidade. Nós já vimos nos outros vídeos. 1,181. Certinho. Vezes o título. 100. A porcentagem, tá? Sobre quem? A massa molar, que é 36,5. Multiplica tudo. O resultado, divide por 36,5. Vai dar 11,81 mol por litro. Da onde é esse 11,81 mol por litro. É a concentração do seu HCl concentrado. Que tá lá na garrafona preta. Certinho? Aí você vai jogar aqui. E vai achar o V1. Beleza? Se você vai achar o V1, o que é que você vai fazer com o seu V1? Vai jogar esse M1 pra baixo aqui, dividindo. Então, traz todo mundo pra cá. Como é que vai ficar? V1 é igual a M2V2 sobre M1. Quem é esse aqui? 0,1. Quem é V2? Pode botar 100 ml. Quem é esse aqui? Eu acabei de achar. 11,81. Professor, eu não tenho que transformar pra litro, não. Aqui, como você tá comparando o volume com o volume, então você pode jogar o que você quiser aqui. Só que, como vai sair volume, e eu não transformei pra litro, ele não vai sair em litro. Ele já vai sair em ml. Ok? Multiplica tudo, divide por debaixo. Quanto é que vai dar? Adivinha. 0,85 ml. Certinho? Eu sou essa resposta. Parte dela. Uma resposta decente, numa prova subjetiva. Você vai dizer, retirei uma líquida de 0,85 ml, adicionei no balão um volumétrico de 100 ml, onde já tinha alguma quantidade de água, para que não houvesse uma reação exotérmica. Depois, completei o volume com água, até a marca de 100 ml, para obter um volume de 100 ml de HCl 0,1 mol por litro. E aí,